Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Salve Maria Imaculada, que bom que você está conosco, acompanhando aqui o canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, seus pedidos de oração e se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, dia 14 de agosto, domingo, vigésimo domingo do tempo comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. E como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo. Vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que fala aos seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra. O fogo que aparece frequentemente na Sagrada Escritura como o símbolo do amor de Deus. O fogo que purifica os homens de todas as suas impurezas. O ouro que é purificado no fogo. O ferro que é moldado no fogo. Este fogo que vai nos moldando. Este fogo do amor de Deus que vai tocando o nosso coração, vai moldando a nossa vida, a nossa alma e vai purificando também o nosso ser, o nosso viver, o nosso pensamento, as nossas intenções. Que esse fogo do amor de Deus possa abrazar o nosso coração. Que a gente possa viver neste amor de Deus. Também nós vemos no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, o amor divino derramado sobre os apóstolos. Sobre o quê? Sobre a forma de línguas de fogo. Que lhes purificam o coração, os inflamam e os preparam para a missão de levar o reino de Deus por todo o mundo. Precisamos hoje desse fogo abrasador. O fogo do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa se inflamar neste fogo e levar este amor para todos os corações, que a gente possa ser impulsionado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E Jesus fala no Evangelho de hoje, né? Eu vim lançar fogo sobre a terra e como eu gostaria que já estivesse aceso. Em Cristo, o amor divino alcança a sua máxima expressão. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Jesus entrega voluntariamente a sua vida por nós. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Por isso, ele nos confidencia também no Evangelho de hoje. Esta impaciência santa que o domina enquanto não vir cumprido o seu batismo. Ou seja, a sua própria morte na cruz, pela qual vai nos redimir, vai nos elevar. Eu tenho que ser batizado com o batismo e com o me sinto ansioso, enquanto não se realizar. Sabendo que através da sua entrega, se entregando por nós na cruz, iria nos proporcionar vida e vida em abundância, a vida eterna. iria nos proporcionar o céu. Jesus fala no Evangelho, né? Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. O Senhor quer que o seu amor esteja em nosso coração, provoque um incêndio em nossa alma, invada por completo. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama com um amor pessoal e individual. Ele te ama que você possa reconhecer este amor. Nos ama como se cada um de nós fosse único. Imagine que somente existisse você no mundo. E aí, Deus olha para você com um amor imenso. Te ama. Enxerga esta intensidade do amor de Deus por você sendo o único do mundo? Imagine isso. Agora, somos oito bilhões de pessoas. Fora aqueles que já se foram, que estão no céu com Deus, na glória de Deus. Deus te ama hoje com a mesma intensidade, como se você fosse o único no mundo. Então, olha, imagine e creia que você possa enxergar o tamanho do amor de Deus por você. E isso deve alegrar o seu coração. E sabe que em nenhum momento, em nenhum instante, Jesus deixou de te amar, de te ajudar, de te proteger, de se comunicar com você. Mesmo quando nos envolvemos no erro, no pecado, Ele nos ama e quer que a gente volte. Como um pai amoroso nos espera de braços abertos e corre ao nosso encontro. Vai atrás da ovelha que estava perdida. Nos pega em seus ombros, nos socorre, quer a nossa salvação. Ele doou a própria vida para nos salvar. Olhemos hoje para a cruz de Cristo. Que maravilha, que grande amor. Um Deus que veio a nós, que se encarnou, que se fez homem igual a nós em tudo, menos no pecado. E que se entregou sem reservas, até a última gota de sangue, por amor a você. Então, olhando para a cruz de Cristo. Olhando para esse Deus que te ama muito. Que isso possa ser a sua força. Que isso possa te trazer uma energia renovada. Para quê? Para retribuir este amor. Para não sermos indiferentes ao amor de Cristo. Para não ficar ainda mais o crucificando, o flagelando, Transpassando com a lança, com os nossos pecados, com os nossos erros. Não. O amor que não é amado por tantas pessoas aí no mundo. Vamos amar a Cristo. E vamos incendiar tantos outros corações que ainda não amam a Cristo. E levar. E que a gente possa ser este apóstolo do amor de Deus. Sendo incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E incendiando tantos corações pelo mundo afora. E aí Jesus fala, né? No final do Evangelho. Vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário. Eu vim trazer a divisão. Mas como assim? Parece esquisita essa frase. Ele que é o príncipe da paz. Como veio trazer a divisão? Não veio trazer a paz. Jesus quis dizer o seguinte. Que ele não veio trazer a paz no sentido de uma comodidade. Olha, tá, tudo bem. Não. Nós temos que ser apóstolos incansáveis. Não podemos nos acomodar em nossa missão. Mas temos que levar este amor. Este fogo do amor de Deus. A todos os corações. E por que que acontece a divisão? Porque aqueles que não querem se abrir a Deus. Eles acabam se dividindo. Percebe que quando nos unimos a Deus. Nós tomamos uma posição. Vivemos a sua palavra. Vivemos o seu evangelho. Que é contrário aos valores do mundo. Então, aí acontece a divisão. Por quê? Porque a pessoa não optou por Cristo. Optou a morte do que a vida. Optou a escuridão, as trevas do que a luz. Por isso acontece essa divisão. Então, que a gente saiba hoje. Não ficar em cima do que a gente não optar pelo erro, pelo pecado, pela escuridão, pelas trevas. Mas que a gente tome hoje essa posição. Dizer esse nosso sim aos planos de Deus. Que a gente possa viver a sua palavra. Se deixar ser incendiado pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia e este conteúdo te fez bem, te agradou. Você curtiu este vídeo? Então, deixa um like, deixa um joinha. O seu comentário, seus pedidos de oração. E que Jesus e Maria e São José abençoe muito a sua vida, a sua família. Se inscreva no canal e ative o sininho. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!